Bom, gente, aqui então já é o vídeo 2, eu já tô usando a base acrílica, então agora eu vou mostrar pra vocês só rapidinho como que eu passo, eu já passei em tudo, passei com o rolinho nas partes maiores, e agora eu uso um pincel mais de cerda macia, aí ele fica assim, tá? E pronto, aqui, na hora que estiver bem seco, aí o que a gente vai fazer? Eu vou pintar já de azul, talvez eu devo fazer um azul bebê nessa parte, e continuar fazendo a peça. O que que acontece? Aqui vai ficar azul bebê, eu vou ver se eu preparo de uma vez, a parte de trás eu não vou usar a base acrílica, não precisa, geralmente nas minhas peças eu nem uso, mas quando é de bebê, ou se a peça for ficar exposta, ou alguma coisa desse tipo, aí eu uso a base acrílica, se for ficar em lugar que pode engordurar, entendeu? Porque é uma tinta muito boa de qualidade, e depois um verniz que deu um acabamento bom, mistura bem, pra ver o tom de azul que vai dar. Como as peças do quarto da minha filha vai ser todas em tom de azul, já fiz o porta-joia, depois eu vou mostrar o vídeo do porta-joia também, junto com o quadrinho, quando o quadro já estiver pronto. E aí, aqui vai ficar assim, ó, esse tom de azul é o que eu quero, ó, bem suave, bem branquinho. Quanto mais claro, melhor, porque não quero um azul, cheguei, um azul bebê. Aí misturo mais um pouco de água, muito grossa, porque o branco, o PVA, ele é muito bom, ele vem bem grosso. Olha que fofinho que ficou, ó. Esse tom de azul, ó, bem clarinho. Aí nós vamos, então, intercalar com a... Mexe bem, bem, bem. Ó, eu tô usando o pincel 484, número 20, que é o que eu gosto, tá? Intercalando com lixa. E com tudo direitinho também. E o acabamento fica só ao gosto, o verniz que você vai usar. Hoje, eu vou usar esse aqui, que é o que eu tenho, porque o meu spray de lata acabou. Aí eu vou usar esse Corfix brilhante. Ele, no início, ele dá um pouco daquela cola, ele fica com o lampuza. Ele é um verniz bom, mas o spray também é ótimo, o Acrylex. Corfix, eu achei excelente, spray semibrilho. Quando eu uso, eu uso semibrilho, pra não ficar aquilo tão brilhante. Então, agora, assim que estiver seco, o que eu vou fazer? Aí eu vou começar a passar. Aí tem alguns lugares que já estão bem secos. Aí vamos ver o tom de azul que deu, ó. Quando a gente passa a base acrílica, aí fica bem bonito, porque fica bem... suave. A cor fica bem próxima mesmo do que tá ali. E ela protege também, né? Tipo um efeito selador mesmo. Ó. Olha que azul mais fofo esse. É quase um branco mesmo, mas é azul. E eu que preparei. Talvez se você for procurar pra comprar, a gente não vai achar esse tom de azul, né? Às vezes acha, às vezes não. Um azul bebê assim tão clarinho. Tá molhado, vamos ver depois de seco como vai ficar. Então, essa é a peça. A gente já tá começando aqui. É branco, tá, gente? Onde vai tecido? Toda parte que é tecido. Nós... Olha como que a peça tá lisinha. O pincel até escorrega, tá? É um efeito que você pode notar Quando você lixa bem a peça, o pincel vai deslizar. O pincel vai ficar deslizando. Você vai ver que na hora de invernizar fica ótimo. Fica lindo o acabamento. Eu pensei em fazer branco. Geralmente coisa de bebê tudo branquinho e tudo. Mas ela já não é bebê. Ela já tá com 10 anos. Mas é um quadrinho mesmo pra porta, tá? E o que que acontece? Se a gente pintar só de azul também, é lindo só de branco. Mas o quarto dela, a porta já é branquinha. Então, eu achei que não fosse, não iria aparecer. Por isso que eu fiz esse azul bebê. Vai ficar lindo. Agora a gente deixa aqui branquinho. Vamos voltar pro próximo vídeo. Até mais, galerinha.